Só que essa guerra hoje pela busca dos likes e engajamento, aí você vê lá o Neto completamente descontrolado, xingando todo mundo. Tentaram politizar o futebol no meio de uma Copa do Mundo, né, cara? As pessoas também têm o menor senso, né? Isso é uma bobagem tão grande, a carne de ouro lá. Outro dia eu vi, pelo amor de Deus, o Neto completamente descontrolado, que coisa horrível. Esse tipo de imagem que o brasileiro não precisa, sei lá. Ô Ronaldo, deixa eu falar pra você. Primeiro, eu represento o povo. Você representa os ricos. E eu não tô nem aí pra você, meu irmão. Que por sinal, você poderia falar pra todo mundo o que você fez em Presente Prudente. O que você fez lá na casa, Doutorio Carlos. Você poderia falar como que você foi lá, quem dirigiu a Kombi. Porque é o seguinte, meu irmão, quando você falar de mim, cuidado com seu telhado de vidro. Eu não sou bacana igual você. Eu não como carne de ouro, irmão. O povo come carne de segunda. Cara, que depois você critica. Como é que você passa pano pro Tite? Passa pano pros jogadores? Convida os jogadores pra comer carne de ouro. Eu não convido ninguém, meu irmão. E outra coisa, todo mundo que briga com você, perde. Todo mundo que briga com você, perde. Eu não tenho medo de ele perder pra você. Que por sinal, eu não tenho medo de ele perder pra ninguém.